O projeto de extensão Prática 1 visa aplicar um ensino realizado pela instituição através de grupos de alunos que trabalham em problemas da sociedade, visando trazer melhorias e soluções. Assim, a todo momento, os alunos estão sujeitos a problemas reais, colocando em práticos ensinamentos teóricos e práticos dados pela instituição, de forma a trazer melhor qualidade de vida à comunidade externa. A calçada itinerante, desdobrando os desafios da mobilidade, foi o tema abordado e desenvolvido. Acessibilidade é possibilidade de condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. Sabe-se que a acessibilidade possibilita aos indivíduos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida a participação efetiva dos ambientes, na qual, através de uma estrutura arquitetônica projetada, torna-se acessível a eles a utilização de equipamentos, transportes, meios de comunicação e informação. A calçada itinerante é, então, uma maquete constituída por módulos de madeira acoplados que simulam a calçada real, possibilitando seu transporte em ações em diferentes localidades. Sendo assim, o propósito deste projeto é mostrar para a população todos os obstáculos, os obstáculos que pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida enfrentam todos os dias em seu cotidiano e promover um debate com a população e órgãos responsáveis sobre as quais mudanças poderiam ser feitas para melhorar e ou resolver essa problemática.